Bom dia, minhas lindas e meus lindos! Bom dia, meus amores! Gente, eu tô de... Tomara que caia. Isso que tá decortadinho assim. Tô indo lá no curral buscar leite, que lá em casa não tem. Eu vou fazer um bolo agora pra minha sogra e pro meu sogro, que eles dormiram aqui em casa. Que meu sogro vai matar um porco aqui em casa, daí ele veio pra cá. Ó a jantão, tem o Wilker que fez, então não vai ter como eu mostrar pra vocês o almoço, enfim. Mas vamos só esquentar e fazer algumas outras coisas, né? Mas enfim, gente. Dá oi? Oi, gente! Eu queria buscar leite. Leite de vaca? Ou de cabra? Eu falei... Saca! Eu falei assim que eu ia acordar cedo. Tá fazendo o quê? Bolo. Achei que era pão de queijo. O que eu quero é pão de queijo. Gente, ó. Pão no queijo. Tô levando o leite aqui no baldinho. Ai, que difícil. Minha sogra e meu sogro foi ali no vizinho buscar o maçarico, porque ele gosta de pegar o porco. Foi buscar o maçarico e aí levou o João, a Ana e o Hildre também foi. E aqui, ó. Lavei a louça, tudo já aproveitei, lavei a louça. Pô, acendeu fogo aqui, né, gente? Meu fogo não é elétrico. Fazer o famoso bolo flocão. Aí, gente, quando vocês compram esses flocão, pelo menos aqui vem uma receitinha de bolo cremoso. Aqui, ó. Entendeu? Mas eu vou deixar essa receitinha aqui na descrição pra vocês, tá? E aqui, eu vou usar o copinho de medidor. Tudo que você pôr, gente, você vai usar 250ml. Aí eu vou usar essa xicrinha aqui que eu comprei. Então, vamos começar pelos líquidos, né? O leite. Vou precisar de três ovos. Aí eu vou quebrar ele aqui. Vamos pôr aqui um copo de açúcar. O negocinho de pegar açúcar é um... Ai, como é que chama isso aqui? Ai, fui genômica. Um copo de óleo, gente, agora. Um copo de óleo. Mais ou menos dois dedos pra encher. Agora o flocão. Gente, agora, eles pedem um copo de queijo Minas ralado. E que em casa é o que mais tem, né? Por último, não menos importante, uma pitadinha de sal. Gente, olha aqui. A massa vai ficar meio assim, aguada, ó. Tá vendo? Mas é normal, tá? Aí a gente vai colocar uma colher de fermento em pó. Mexer com a colher. E colocar pra assar no fogo pré-aquecido, 180 graus. Gente, enquanto o bolo não fica pronto, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, assim, que eu tô achando, assim, muito legal, muito genial. E eu quero tá compartilhando com vocês. Eu acho que vocês vão gostar muito também. Vou deixar bastando um videozinho pra vocês. É um videozinho muito fofo. Gente, olha só. Esse suporte de mamadeira é a solução perfeita pra você tá fazendo as suas coisas de casa. Olha que legal, gente. Eu vi essa semana na internet e tô aqui compartilhando com vocês. E a loja Rajabui, gente, me convidou pra tá mostrando e apresentando esse produto pra vocês. Vai mamando sem você precisar ficar segurando a mamadeira pra ele. Enquanto isso, você pode tá fazendo as suas coisas. É muito legal, gente. A loja Rajabui tá oferecendo frete grátis pra todo o Brasil. E você comprando agora com o meu código Mãe de Dois, você ganha 10% de desconto. Gente, não é legal? Vou deixar todos os links aqui na descrição. Gente, também, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem outros produtos também na loja, tá bom? Mas eu vou deixar linkado aqui um link que tá escrito desconto Mãe de Dois. Você clicando, você vai direto pro suporte da mamadeira. E aí você comprando, você já vai tá adquirindo com o descontinho. Entenderam? Gente, vou usar dois copinhos de 125ml desses aqui, de leite. A água, gente, a água tá suja porque eu não pisco leite. E vai usar de óleo. Vou usar esse aqui de... De óleo. De óleo. Aí a gente vai coferver, né? Freventar. Não, se não. Se o fogão tá suja. Se te colocar a colher de sal. Só que, gente, é o seguinte, é uma colher de sal. Porém, se seu queijo for mais salgadinho, você tem que pôr menos. Porque senão vai ficar salgado demais seu pão de queijo, né? Porque ele daqui de casa, ele é um pouquinho mais salgado. Gente, olha aqui. Ele fica todo fareladinho, ó. Faleadinho. Aí você tem que esperar esfriar pra você poder sovar. Ovo. E vai pôr no queijo. E sovando assim, mexendo. Ovo de galinha? Se tiver ovo de pato, será que serve? Ô, Deus. Obrigada, querido. Obrigada. Obrigada. Brebre. Brebre. Aí você vai... Obrigado. Mexer. Mexe o balanho. Mexe o balanho. Eu tô entendendo. Querido, sossega. Querido, diário. Hoje assim, a mãe fez um pão de queijo muito ruim. Sabe aquele primeiro pão de queijo que você fez a primeira vez? Se nós tivéssemos a Ana, a avó, a moça, ela escreve assim. Querido, diário. Mamãe hoje fez um pão de queijo que parecia mais uma pedra. Era melhor comer pedra do que o pão de queijo. Tudo na vida se aprende, querido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, meu sogro foi ali e até agora não voltou, vou te falar uma coisa, o Will, que foi mais o meu sogro, é igual gente, ele espera que eu te converse e não para, né, até agora. Devo já tem mais de uma, quase duas horas que ele saiu, vamos comer ele sem eles, né, que fazer o que? Antes tinha um tempo agora que eu não comia esse bolo, né, mas ele é delicioso, ó, dentro dele é molhado, ele chama o bolo cremoso de foco, ó, finalmente eles chegaram, foi pra casa do vizinho e sumiu, o agrado lá tava bom, ah é? E o que que você achou do bolo, Sogro? A mamãe comeu alguma coisa? Eu comi. Comeu. Não, ele tá aprendendo a mentir, o que que a mamãe comeu? A mamãe comeu. Não, eu não comi nada, os dois comeu dois pedaços de pão e café, mas eu comi limão doce. Você sabia que existe limão doce? Não. Papai aqui tá com a minha cadeira. Papai aqui tá com a minha cadeira. Olha o que que o Joãozinho trouxe pra mim, gente, uma bala. Noida. Você passeou com a vovó? Que? Passeou? Eu dei uma bala pra minha mãe. Gente, vocês ingressam, ele trouxe uma bala pra mim, gente. Lembrou de mim? Olha. 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 Cadê a sua bala? Já comi. Tava gostoso o quê? Eu não vou te dar mais. Ok. Vou pegar. Vou pegar, Sogro. Pega dois, pega um pra mim. Aqui. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Pega um pra mim. Nossa. Eu não sou guloso. Pra tirar a porta de eu pegar dois, sobre ser guloso, não, bem. Eu quero só um pedacinho de pão de queijo, mas um pedacinho de bolo. É. Mas se comer mais bolo aí, tu doida. O que que você quer? Mostra pra mamãe, o que que você quer? Esse? Você quer esse? Tá gostoso? Vai pescar na queirinha dele. Muito bom. Você gostou? Sim. Gostosinho? Eu vou fazer exercício, gente. Olha aqui, exercício. Olha o exercício. Pule aqui. Agora pule. Pule. Agora fazendo assim. Agora assim. Tô gravando. Gente, agora já tá de noite. Meu sogro e minha sogra já foram embora. O Icar tá aqui picando a carne, ó. E separando no saquinho. E vou finalizar o vídeo com vocês por aqui, né gente. Eu não gravei a gente fazendo almoço nem nada. Porque o Icar já tinha feito a janta. E a gente só esquentou. Né? Fala de novo quem fez a janta ontem. O Icar fez a janta ontem. Gente, ele falou que vai fazer a janta. Não, falei não. Alô, amor. Você não pode falar. Sabe o que tá ligando na cama? Agora você boludo e não vai fazer? Tá trabalhando aqui, garrado aqui na carne. Não dá tempo, não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do café da manhã que a gente fez. E é isso. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. Um beijo, um abraço. Fui. Agora é a vez da Ana. Peraí. Um abraço, um beijo. Fui. Dá um beijo. Olha o que? Essa aí, ó. Ela dá um beijo na câmera. Eu descobri. Será que que ela fala com Deus? Fala com Deus. Fique com Deus. Fala. Quando ela fala com Deus, ela fala Tati. Pai dá um beijinho na câmera. Tchau. Vou dar minha vez. Agora... Tchau.